Os moradores de Mirassol tem neste fim de semana um encontro marcado com a arte. O Teatro Móvel em Sena Brasil vai fazer aí uma série de 10 apresentações. O repórter Kleber Luiz foi lá conferir. No final de semana em que se comemora o dia do teatro, o dia do circo aqui em Mirassol, tem cultura de sobra, tudo de graça aqui no centro da cidade. Orlando que vai trazer mais detalhes pra gente, é o Encena Brasil visitando Mirassol. Tudo bem, Orlando? Conta um pouquinho pra gente como funciona esse projeto de vocês. Pela primeira vez aqui em Mirassol, um projeto Encena Brasil que já tem 15 anos de estrada, uma caravana cultural repleta de grandes atrações, teatro pra crianças, teatro pra adultos, circo, cinema e muita coisa legal. Tem teatro de mamulengo, vai ter participação de convidado local. Ele é patrocinado pela ISACETEP e tem todo o apoio da Prefeitura Municipal Local. O seu ar livre, não tem o risco, a gente tá passando ainda por essa pandemia, totalmente seguro, dá pra se manter um distanciamento e uma programação que eu tô vendo é repleta, é a tarde toda, vai até a noite. O Leia mesmo começa às três horas da tarde, já começa com o teatro pra crianças, começa com o Lele e Belinha, com o espetáculo Em Busca do Segredo Esquecido e é uma programação que vem agradando muito o público, né? Além de todo esse palco móvel que ele abre, né? E vira um palco de nove por dez, tem praticamente 500 banquinhos plásticos, tem uma tenda, então não se incomodem se chover ou se fizer sol, né? A gente tem uma tenda que cobre todo mundo, cobre muito legal, quer dizer, uma grande estrutura que fornece a qualidade de espetáculos do mesmo jeito das salas convencionais de teatro. A gente só deixa o ar-condicionado por São Pedro. Bom, e a programação, onde o pessoal pode conferir? Eu vi que é bastante extensa, não vai dar pra gente falar tudo aqui. Tem uma página de Facebook, tem algum local que vocês disponibilizaram isso? Isso, a gente tem o nosso Instagram, que é arroba Projeto em Sena Brasil, tem o Facebook, é facebook.com.br em Sena Brasil, né? E tem o site da companhia, que é o site do projeto, que é o www.ensenabrasil.com.br E é só vir pra cá, pra praça e curtir à vontade, porque amanhã vai ser realmente uma tarde, uma tarde e um comecinho de noite, pra família, pra todos os gostos, pra todas as idades. Domingo tem mais. E domingo, não se repete a programação. Domingo também tem outros espetáculos, inclusive com a participação da Cia Ciclomático, que vem do Rio de Janeiro, especialmente, pra fazer duas apresentações. A primeira, antes que o Galo cante, e terminar o encerramento com um espetáculo maravilhoso, grandioso, premiadíssimo, que é o Ariano Cavaleiro Sertanejo. Não percam! Certo, muito obrigado então, Orlando. E claro, eles que vão então estrear, abrir aqui, na verdade, esse espetáculo. Já estão chegando, correndo aqui, rapaz do céu. Lelé e Belinha, tudo bem? E o Kleber Pimentinha! É o Kleber Pimentinha. Oi, Belinha, o Orlando já falou que é tudo de graça e que é pra chamar o papagaio, o periquito e quem mais? Todo mundo, Kleber, é só a família, a família de vocês também, porque tem que aproveitar, porque é de grátis. Eu vou estar aqui, o Kleber vai estar aqui, o Diego Macarrão vai estar, o Lelé Pimentão. Você quer perguntar alguma coisa, Kleber Pimentinha? O espetáculo de vocês, o nome é Em Busca do Segredo Esquecido? Em Busca do Segredo Esquecido, que a gente tem que, assim, percurar e procurar e achar um caso onde tá guardado todo o que que tá guardado. É que assim, Kleber, dentro desse caso, dentro dessa nossa procura, tá toda a inteligência do mundo. Então, você quer saber mais? Tem que vir aqui pra Praça de Mirassol. Amanhã é três da tarde, é isso? Três da tarde. Aí dá até às três, às quatro, às cinco, às sete, às oito. Tá certo, valeu. Não, não, não. É porque, assim, se a gente não procurar esse segredo, Kleber, o mundo inteiro vai ficar burro. Pelo amor de Deus, acha logo isso daí que nós estamos precisando, né, gente? Valeu. Obrigado. De Mirassol, Kleber Luiz. Diego Macarrão e Kleber Pimentinha. Guardei aí. Que bacana, gente. Olha aí, uma ótima oportunidade pra todo mundo aproveitar.